E olha, o uso dos cartões de crédito e débito tem crescido a cada dia. Dados da Associação Brasileira de Cartões apontam uma alta de 16% neste ano em relação a 2018. Em Presidente Prudente, essas transações já chegam a 70% em várias lojas. Mas o Procon alerta, é preciso ter cuidado para não ficar endividado. No comércio hoje está assim, a maioria das lojas estampa essa plaquinha. O cheque caiu em desuso e deu lugar ao cartão. A Jaqueline prefere o pagamento eletrônico pela comodidade. É muito mais facilidade, mais fácil do que o dinheiro, eu acho. Eu vi que você tem um monte, né, Carlos? Tem, tem para escolher. O recurso é prático e seguro para quem compra e para quem vende. Na loja onde o Márcio é gerente, 70% dos pagamentos, sejam à vista ou parcelados, são feitos com o cartão. Hoje muitos clientes optam por comprar no cartão de crédito, cartão de débito, né? Então isso já virou de praxe hoje no movimento que a gente observa. Um dos fatores que mais contribui para isso é o fato da pessoa não precisar aportar dinheiro, né? Isso é um fator de segurança, principalmente para o cliente. A Associação Brasileira do Setor de Cartões apontou crescimento de 16% neste ano para pagamentos com ele. Aliado às novas tecnologias, teve o uso potencializado. Para pagar tudo isso aqui agora, cartão ou dinheiro? Cartão. Sempre cartão, né? Só usa o cartão? Só. Só cartão. Difícil ter dinheiro na carteira? Ah, é difícil. É difícil. Mais fácil? Mais fácil, dá para dividir. Mas facilidade assim pode virar dor de cabeça. Para quem não faz o controle do que gasta, não ver a cor do dinheiro é sinal de perigo. É o alerta que o PROCON de Presidente Prudente faz. No primeiro quadrimestre deste ano, foram 203 reclamações. As três principais são referentes a cobranças indevidas, modificações em contratos e renegociação de dívidas. Quando o consumidor, ele não paga o valor total da fatura e daí vai incorrer em juros no próximo mês. E ele se vê um valor maior daquele que ele desistiu de pagar. Então ele se encontra com um problema de renegociação de dívidas que normalmente ele não consegue fazer pelo 0800 ou na própria loja. Daí ele vem ao PROCON para a gente tentar renegociar. Toda vez que você for fazer uma aquisição de algo, você lembra se aquilo vai caber no seu orçamento. Você tem que pesar isso muito bem antes de fazer uma compra. A Luzia autorizou um débito no cartão. Agora complicou tudo. O PROCON foi a saída para tentar resolver o problema. Paguei duas vezes. Então eu falei, eu não sei se eu estou errada, mas eu vou no PROCON saber. Complicou, eu ganho um salário mínimo só. Então eu falei, eu não sei se eu estou errada, mas eu não sei se eu estou errada.